Olá pessoal, bem-vindos à Oficina de Casa. O nosso programa de hoje tem uma abordagem diferente. Nós vamos fazer um projeto junto com um outro canal. Então vamos dar um pulo lá no espaço deles para a gente conhecê-los e eu apresentá-los a vocês. E aí Edu? Olá, professor. Tudo bom? Muito joia. Prazer em ver. Prazer em ver. Obrigado por vir. Então pessoal, eu estou aqui na Pedaleria. A Pedaleria é um canal do mundo das bikes. E o Edu me mandou um e-mail, um desenho, pra gente fazer um projeto juntos. E eu vim aqui trocar uma ideia porque tem alguns detalhes que eu não entendi. Então, mas acho que é interessante você se apresentar, né? O que é a Pedaleria? É melhor do que eu, né? Já está dentro do seu universo. Então, conforme ele disse, eu sou o Edu Capivara e a Pedaleria é o maior canal sobre bikes no YouTube. Então, pedi ajuda pra ele num projeto super legal, super interessante. E eu olhei assim e falei, nossa, esse eu vou precisar da ajuda do oficina de casa, que é meio cabeludo. Então, mandei um e-mail pra ele com o projeto e agora ele veio tirar umas dúvidas. Legal. Bom, já está aceito a proposta de fazer o projeto juntos. Legal. Eu só queria entender aqui o que você vai levar de materiais. Tem essa peça contorcida aqui? Isso aqui você tem? Não, esse aí é o cambã, que vai ligar a carreta à bicicleta. E essa peça eu queria fazer como é feito lá fora, por isso que ela tem esse formato complexo. E eu estou pensando em fazer essa peça numa oficina que fabrica bicicleta sob medida. Eles fizeram uma bike pra nós, super legal. E acho que eles vão fazer isso aqui fácil pra gente. Legal. Mas eu também queria ver, te pedir pra fazer opções mais simples pro pessoal conseguir fazer em casa. A pegada da oficina de casa é fazer, dar subsídios pras pessoas fazerem. Então, de repente, a gente cria uma opção, eu diria, caseira, entre aspas, mas que a pessoa possa fazer na sua casa com poucos materiais, poucas ferramentas. Isso é muito legal. Legal. Bom, então o que você vai levar de materiais? Eu vou levar as rodas da carreta, essa peça que eu vou mandar fazer e essa bike aqui. Tá. Legal. Bom, o resto a gente tem lá, então é botar a mão na massa. Bom, acho que então é melhor a gente ir pra oficina e botar a mão na massa. Vamos lá. Legal. A gente se vê na oficina. Bom, a gente vai começar esse projeto da carretinha. O projeto tem parte de madeira e parte de metal. Eu comprei um madeirite plastificado desses que são usados pra fazer forma de concreto. Eu acho que é mais do suficiente pra carretinha, é resistente. Eu já usei. E é preto, né? Combina com a bike. Então, vamos jogar aqui em cima da mesa. E a gente já parte da primeira peça, que é a peça maior, que é a base. Que é o 1 por 80. E o gradil, como é que a gente vai fazer? O gradil, vamos primeiro cortar a base. E depois a gente refila algumas tiras e constrói esse gradil. Ah, usa o mesmo material. O mesmo material. De uma chapa vai sair o... A carretinha. A carretinha. A carretinha. Corta e sai retinho. Retinho. Na boa. Vou te falar uma dica pra vocês. Vocês viram que eu passei aqui a serra, mas eu não cortei a bancada. Tem uns sarrafos aqui, distanciando a madeira da bancada. Então, presta atenção nisso. O filhão, sua mãe, vai dar mó bronca aqui, que estragou a mesa da sala. A mesa da sala de entrada. Esse aqui vamos riscar, vamos tirar... É, agora a gente tira a fatia e já tem a base pronta, né? Edu, eu vou cortar tiras de 5 centímetros pra gente fazer o gradil depois. É, perfeito. Tá? Agora eu vou dar uma saída que eu tenho que resolver o problema do camurã. Daqui a pouco a gente... Então, quando eu voltar, a gente continua a fazer os rasgos das rodas na base, tá? Ah, esse é o famoso kanban. Olha, foi de volta. Então, a peça é assim, é bem diferente, né? Tem muitas curvas. Esse desnível aqui é porque a roda da carreta é a área 16, a outra é 29, então é mais alto. Tem que compensar a altura. E olha que legal, aqui na ponta vai isso aqui, uma ponteira rotular. Legal. Então, a gente consegue inclinar a bicicleta nas curvas sem a carreta ficar levantando a roda, porque ela tem esse movimento, né? Essa articulação. Ah, mas a gente vai fazer a nossa versão. Porque aqui, isso aqui foi dobrado numa máquina e tal. É, mas difícil. As pessoas não têm essa máquina pra dobrar tudo, ó. Então, a gente faz uma versão cortando e soldando. Você consegue uma peça dessa pra gente colocar no nosso? Tranquilo, tem duas. Aí a gente faz um próximo programa e a gente mostra a execução do Kanban. Legal. Aí a gente dá uma opção mais tranquila de ser feita em casa, né? Tranquilo. Não, isso mesmo. Na sua oficina. Isso. Legal. Então, vamos montar isso aqui? Vamos. Vamos começar aqui na instalação das rodas. Para deixar o centro de gravidade da carreta o mais baixo possível, a carga vai bem perto do chão. E para isso, a gente não vai colocar a roda simplesmente embaixo da carreta. A gente vai embutir. Vamos fazer dois cortes aqui e vai ficar meia roda para cima e meia roda para baixo. Não é isso? Isso aí. E para encaixar, para ter o apoio da roda, eu fiz dois sarrafos aqui. São dois carros, né? Esse aqui tem 35 milímetros. Pode ser até um pouquinho mais grosso, que reforça mais. Aqueles de quatro, já acha pronto. Exato, 40 por 40. Encaixei a parte do eixo, deixando uma folga aqui para essa madeira não encostar no cubo. E depois a gente entra, então, com esse rasgo, ele vai avançar um pouco mais aqui. Isso. O corte vai ser estreito, né? O corte é só para passar a roda. E a parte da estrutura está presa nesses carros por baixo. E se for um pneu, alguma coisa, solta quatro parafusos, você tira a roda, faz o remédio e coloca de volta. É simples. É claro que esse sarrafo também pode ser maior, se você quiser, né? Colocar ele de fora a fora nas laterais pode ser feito. Fica mais reforçado ainda. É que aqui já é uma madeira bem dura essa, né? Exatamente. A menos que vá carregar um cofre de banco, nada vai entortar isso aqui. Eu acho que não vai sair do lugar. Para vocês entenderem como nós chegamos nessa medida, vou usar duas brocas. Uma broca chata, que é justamente para embutir só essa porca aqui. Só que ela não pode embutir muito, porque senão a madeira encosta no cubo. E aí trava a roda. Então eu limitei a profundidade com uma fita crepe e fiz o primeiro furo. Como a gente já fez esse, vamos fazer o outro, porque assim vocês acompanham. Agora com os dois furos feitos, a gente encaixa. Se entrar um pouco forçado é legal, porque fica mais justo. Isso vai fazer o papel da porca, né? Vai estar segurando para rodar só o cubo nas esferas, não rodar o eixo todo. Exatamente. Dá um gás na roda. Agora é marcar aqui e fazer o corte para encaixar a roda. Agora os dois conjuntos estão prontos. Mas presta atenção, você não vai abrir tudo isso, vai abrir um pouquinho menos. Não precisa abrir tudo isso. O Edu está fazendo a marcação do furo que a gente vai abrir para passar a roda. A gente considerou 41 centímetros de comprimento esse rasgo, certo? Então é 20, achou o centro, 20,5 para lá, 20,5 para cá. E nós marcamos o centro aqui na parte de 1 metro, dá 50 centímetros. Isso. Estamos posicionando o corte das rodas. Isso. E a largura vai ter 75 milímetros, 7 centímetros e meio. Então a gente vai ter 5 centímetros nas beiradas e depois tem o rasgo para dentro. O Edu terminou de marcar e a gente vai começar a furar. Uma dica, se você for usar uma serra-copo nas duas pontas aqui, é interessante você colocar um apoio de madeira por baixo, porque quando a serra-copo sair na parte de baixo, ela vai estragar a madeira. E ela saindo já numa madeira por baixo, vai sair um corte perfeito. Dessa forma ou você faz meio furo, não deixa o copo varar e vira a peça e faz o outro. Também. Para ficar o furo-guia, as duas técnicas podem ser usadas. Agora a gente vai prender os dois conjuntos na base. E a gente vai usar esse parafuso aqui. Três parafusos desse em cada uma dessas peças. Três parafusos do que o furo-guia. Três parafusos do que o furo-guia. Três parafusos do que o furo-guia. Como esse Kanban tem um desenho meio exótico, com muitas curvas, ele não entra retinho aqui no centro, ele entra mesmo assim de lado. Então a gente vai posicionar ele aqui na carreta e também na bicicleta e marcar a posição de furo aqui na base, que a gente já fez o furo aqui no Kanban. Para prender a carreta aqui a gente vai usar uma chapa de pouco mais de 20mm, vamos fazer um L simples, uma dobra simples. Um furo é o da blocagem, que prende a roda aqui no quadro e o outro furo, um segundo furo de reforço, você escolhe essas furações para bagageira. Toda bike tem isso, pode variar na posição, então a gente não vai passar a medida, porque depende da marca do quadro. Então você faz o primeiro furo e depois procura marcar um segundo para usar essa rosca para bagageira, assim a peça não se movimenta quando você breca ou anda com a bike. Legal, então vamos dobrar essa peça aqui. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, vocês viram que a gente conseguiu terminar a parte estrutural da carretinha, certo? Agora o próximo passo é fazer o gradil E a gente já até adiantou um pouco o esquema aqui para vocês verem parte dele pronto Para vocês entenderem melhor como a gente vai fazer Vamos por aqui para eles verem? Bom, a gente já fez um lado, agora vamos replicar do outro lado É simples, a gente juntou aqui dois sarrafos Criando um ângulo aqui de 90 graus Que tanto serve para fixação aqui embaixo Quanto para suportar aqui todas as travessas Já deixando espaço para as próximas que vão fazer a frente e a traseira E lembrando que esse gradil ele sai como um todo Então você vai prender, soltar quatro porcas borboleta e tira ele inteiro Você não vai desmontar ele Caso precise carregar uma peça muito grande aqui Que passe da medida da carreta Você tem essa opção de usar só a prancha É isso aí Então vamos mostrar para vocês como a gente chegou nessa lateral Vamos fazer a outra lateral Essa peça que vai aqui embaixo É justamente para a gente prender o gradil na base Então agora eu vou colocar aqui essa peça na outra peça No outro lado Porém não pode ser na mesma posição Tem que ser invertido Para que dê certo Senão as peças vão ficar as duas iguais e não vai dar certo É porque você observando aqui Você vê que tem uma largura maior E aqui uma menor Então de repente não pode ficar assim Um está estreito e o outro está largo Ficando estético Então na hora de colocar esse pequeno caos Porque você tem que observar isso Você não tem que virar essa peça Para que fique igual A frente larga e a lateral mais estreita ou ao contrário E aqui entra depois das regras E aí 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 Nós colocamos as três réguas E para dar um reforço E para dar um reforço no meio A gente colocou esse parafuso aqui Cortou a cabeça E ele vai simplesmente encaixar Não vai ter porta por baixo É só para ajudar o reforço aqui nas três travessas É agora Como vocês podem ver Ela não vai para o lado Sem isso Tira aqui um pouquinho Fica mais fácil uma carga Empurrar nessa lateral Edu, agora é ligar as duas partes ali No mesmo esquema No mesmo esquema Três tiras E um reforço no meio Ok Certo? Música 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 A gente está terminando de montar o paralama Para cobrir as duas rodas E a carga poder Ser colocada sem nenhum problema Eu estou usando aqui um adesivo instantâneo Para madeira Justamente para posicionar as peças Porque a gente cortou em ângulo Para ficar bonitinho E depois eu vou reforçar com o parafuso Assim fica mais fácil trabalhar Fica tudo caindo Nós fizemos um paralama aqui Todo estiloso Cortado em ângulo Porém eu usei aqui Uma máquina que eu tenho na oficina Que é uma serra meio esquadria Mas se você não tiver Um recurso um pouco mais Avançado Assim vamos dizer Você pode fazer uma caixinha reta Com o recurso que você tem Para cortar a sua madeira E já prendemos um E agora eu vou mostrar para vocês Prendendo o outro A gente colou com a cola Instantânea para madeira E agora a gente vai virar E parafusar o plástico Para nenhum parafuso ficar Aparente nessa fixação Do paralama no fundo E agora a gente vai virar Tá pronto, Edu! Maravilha, hein? Costum de bola! Obrigado, ficou muito bacana Nossa, ficou muito legal Agora eu vou colocar 4 bujões de gás e 2 galões de água de 20 E quero ver se você pegasse a subida aí pra sair do seu bairro Vamos lá, vamos testar Olha, super obrigado É um primeiro projeto que a gente faz juntos Primeiro de muitos De muitos, inclusive a primeira vez que a gente recebe alguém aqui Pra gente fazer um projeto juntos Legal Então, muito legal Eu acho que fluiu super bem Então, vai ser muito legal a gente usar a carretinha Ainda vamos voltar num outro programa Mostrando a execução desse Kanban De uma forma um pouco mais simples Que não precise ter um equipamento profissional E vamos usar também, né? Mostrar pro pessoal ela funcionando, né? Só que não é mentira, funciona mesmo Exatamente, a proposta é essa E a gente agradece demais a ajuda de vocês Por terem encarado esse desafio aí E foi muito bacana A gente adorou e queremos mais Legal, foi um prazer Obrigado Bom pessoal, se você tá chegando no nosso canal Se inscreva Divulgue o nosso canal Dê um like pra gente E ó, visita a Pedaleria O canal deles é muito legal Obrigado Grande abraço E a gente se vê então no próximo programa E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto